O Atlético estava atrasado no placar contra Curitiba, em estado Couto Pereira, em Curitiba. Para a sétima rodada Campeonato Brasileiro.Aos 12 minutos do primeiro tempo, Robson abriu a pontuação para a coxa partir pênalti. Na visão do comentarista arbitragem de Tatiaia, Márcio Rezende Freitas, o proprietário do apito estava no alvo. Essa atitude bloqueadora de Ioran.Não havia sequer uma queixa.O árbitro estava muito bem posicionado. Ele viu a mudança ponto a penalidade e foi marcada corretamente no campo do jogo, disse Márcio Rezende. O Atlético alcançou um empate no primeiro tempo ponto no free, defensor do Ioran, o chanceler desviou o cabeçalho e marcou contra.